O que diz que a história terminou A última palavra é a que vem do céu Andaram cuidando coisas sem saber Até disseram Deus não é mais como vocês Eu sei que a história é a que vem do céu Deus sabe quem pensar tem que desistir Quando Deus fala a dor só não vir Já é ligado a palavra que acontece de mim É que ninguém pode entender E você é Deus quem sabe fazer Por você é capaz de falar do mundo Tudo isso é a versão Pelo mil marcos eu vou tentar O bebê que Deus vai pegar Quem te me louva é mesmo Quem tá feliz faz barulho Quem diz que a história terminou Certo a mente não há castigo por medo de Deus Não inquieto, olha o chão e olha a pena Se preciso, vou dar uma peça de vela Só vai dar uma vitória E você é de verdade E você é de verdade Deus sabe quem 있어 alguém grande Quando Deus fala como eu sair Só é que a história tem que decidir É uma briga que ninguém pode entender O que você não é sem salivar O que você não é capaz de parar com o louco Por isso, lembração de segredos E o meu amor só contempla O único que Deus vai preparar A quente mil, a quente mil Eu não consigo assim, eu quero ouvir o meu Eu não consigo um barulho de Deus E me engano, o meu é o seu A palavra de ouvir é o poder E o meu amor, come Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Canta, vai, vai, vai Vem Por você Se você puder levantar sua mão Vai ficar mais bonito O que é o reino que Deus vai preparar? O que é o reino que Deus vai preparar?